Nós seres humanos, eu costumo dizer isso, nós as vezes falamos, pregamos missões, amor, mas as vezes a gente se equivoca, as vezes a gente está preocupado em ganhar quem está tão longe e está perdendo quem está perto, porque você sabe, eu sei que não é fácil permanecer na fé. Falar em fé, o pastor Silvino nos Estados Unidos mandou transmitir um abraço, ligou para mim hoje é tarde. Você sabe que muitas vezes senta do nosso lado irmão e irmãs, que rala com a gente para fazer missões, atenda as convocações, jejuma, ora, molha o banco de lágrimas com a gente. Mas é ser humano e as vezes é ferido, cometer um erro, a primeira coisa que se faz, não estou defendendo o erro, é excluir, é esquecer, tira do conjunto. Quem era ele, agora não serve mais para nada. A gente está jogando quem está perto para longe e está querendo ganhar quem está longe para perto. Quem de nós, você teria coragem de botar Pedro de novo na diretoria de missões, viu-se? Qual pastor presidente teria coragem de colocar Tomé na direção de igreja? Quem de nós teria coragem de buscar os discípulos de Amaus? A gente ia dizer, eu sou um covarde, desistiram. Mas Jesus vai atrás de um buru, gente. Senhor, Pedro disse que não é mais crente. Tem problema não, eu vou buscá-lo. Tomé está dizendo que não acredita mais no Senhor. Tem nada não, deixa comigo, promé. Olha aqui, toca aqui, sou eu. Diga para quem está, ou projeto missionário, diga para quem está ao seu lado. Por favor, diga para ele se você pode. Diga, deixa eu te pedir uma coisa. Se algum dia, eu for ferido, porque eu não sou perfeito, desiste de mim, não. Investe. Eu já contei isso. E só que eu estou falando de missões, e a gente, missões é amar ao perdido. Eu tenho um amigo que é sargento dos Estados Unidos. E ele serviu no Afeganistão. E ele me contou uma história que eu amo. Ele disse, Bento, nós somos treinados como os militares, para não desistir um do outro. Mas somos preparados para dar a nossa vida em prol do outro. Ele disse, às vezes, se a gente perceber que uma bala, um cartucho, um fuzil, um projeto, vai atingir o nosso amigo, o nosso companheiro de batalha, a gente tem a função de se pôr na frente. Mas, mais vezes, a gente não vê. E a bala atinge o companheiro. O braço vai embora, às vezes, as pernas. E a razão do treinamento diz, não vale mais para nada, não serve mais para a guerra. Porque o inimigo, ele não está preocupado em matar, porque se ele matar, ele só derruba um. Mas, se ele arranca uma perna ou um braço, ele já vai ganhar, no mínimo, dois. Porque um, já não presta, e o outro, vai ter que cuidar do outro. Então, ele diz, quando a gente olha, o cabra já está jogado lá no chão. Sem perna, o sangue correndo, sem braço. E a razão diz, presta mais não. Mas, o treinamento diz, não desiste dele. Ainda serve, levanta. Ele vai atrás de um por um, gente. Só não se restaura o que morreu, porque quis morrer. Ficar em Jerusalém, até aqui do alto. Em Jerusalém, era onde tinha as maiores decisões políticas e religiosas. As principais decisões vinham de Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Para quê? Para fazer missões. Vocês vão ter que ser avivados. Vão ter que receber poder. Vão ter que acender, não só acender, mas vão ter que vibrar em chamas. Vão ter que ser inflamados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desce. Primeiro impacto. Veja que foi rompido, foi o cultural. Porque ninguém acreditava que aquele grupo de cemianalfabeto. Por quê? Porque os discípulos de Gamaliel, de Chamá, de Riel. Os discípulos da lei referendado. Era elite. Era todo referendado, com currículo lá em cima. Era elite. Os discípulos de Jesus, era da ralé, semi-analfabeto. Não tinha graduação, não, não. Era aqueles desacreditados. Aí agora, como era que iam acreditar que aquele grupo de ignorantes ia romper o contexto cultural. Quando o Espírito, o retorno caiu. Quando o Espírito veio. Primeira coisa que eles veem, é o barulho. Um galileu falando árabe. Um galileu falando outra língua de outros países. Tinha cerca de 17 nações em Jerusalém no dia do Pentecoste. Aí disseram, uá, o que está acontecendo? Não são eles galileus, indoutos, ignorantes. Como nós estamos ouvindo eles falarem na língua do nosso próprio país. Eles glorificavam a Deus. As maravilhas na língua do próprio país. E línguas repartidas como de fogo. Aí o mais ignorante. O mais controvertido. O mais que ninguém acreditava. Sai para frente. E começa a pregar. Foi uma unção tão grande que quase 3 mil almas, até sacerdote, aceitaram Jesus. Agora, não era só palavras. Agora precisavam estar inflamados. Porque a partir daqui a vida já não tinha mais valor. Eu achei lindo e me lembro hoje, estava almoçando com alguém. E alguém disse para mim que, em uma circunstância, ele falou para a outra. Eu não tenho mais coração. Mas, como é que você está vivo que você não tem coração? Como é que você está de pé? É porque eu entreguei para ele. Era assim que eles fizeram. Com aquela de vento de Pedro, no coxo João, abalou a cúpula do judaísmo. Um coxo foi curado. Veja que está escrito em atos, que eles mesmos olhavam para o outro e diziam. Não é possível. A gente conhece esse homem aí que está pulando dentro do tempo. Esse homem já faz muito tempo que estava lá pedindo esmoleira a coxo. Aí eles olhavam para o outro e diziam. Esses rapazes estiveram com Jesus. Esse Jesus está vivo mesmo. A gente está dizendo que é mentira, mas esse Jesus está vivo mesmo. Veja que como eles queriam para Jesus, a primeira coisa que a igreja primitiva recebe de ameaça é não falar de Jesus. Era a lei. Nós estamos determinando você. E os irmãos sabem que o que era decidido nos sacerdotes era a boca de Deus para a sociedade judaica. Eles disseram, nós estamos proibindo vocês a falar e a ensinar nesse nome. Chamado Jesus. Pedro estava tão queimado pela chama que ele olhou para a autoridade e disse. Pensem bem vocês. É melhor obedecer aos homens ou a Deus? Nós vamos continuar afogueados. Enflamados fazendo missões. Que paixão é essa? Que avivamento é esse? Chicote no lambo. Cadeia neles. De noite o anjo vai e abre a cancela. E no outro dia de manhã eles já estavam na rua. Pregando. Fazendo a obra. Os três primeiros séculos desta igreja. Foram sangrantos. Como é que aqueles homens que haviam negado recentemente. Agora estavam diante de ameaças. Como a própria cruz e não desistiam. Como é que aqueles homens que há poucos dias atrás não tiveram coragem de tirar o Senhor da cruz. Mas agora as autoridades arrancavam o coro deles vivos. E eles não desistiam mais. Os terceiros séculos da igreja. Os três séculos daí. Os terceiros. Os três primeiros séculos da igreja. Veja que com 64 anos. Depois de Cristo. Agora não só era religião. Agora era o império romano. Para abafar o povo chamado cristão. Os seguidores de Cristo. Agora por esta mesma obra. Por este mesmo evangelho. Que a gente está reunindo aqui. Nero queimava a crente dos postos. Filhos viam os pais sendo queimados. Pais viam os filhos sendo queimados. E não desistiam. Que avivamento é esse gente. A história diz que nos primeiros séculos desta igreja. Por conta deste evangelho. A cidade de Antioquia. Foi sacudida pelo poder do evangelho. Então a autoridade política mandava arrebentar com os cristãos. Mas quanto mais eles matavam. Mas Jesus ia salvando e confirmando pelo poder da palavra. O terceiro século de Antioquia. O terceiro século de Eucraciano arrasou com os cristãos. Os cristãos não podiam trabalhar no exército. Os cristãos foram expulsos de Roma. As cidades que os cristãos moravam foram devastadas. Com o único objetivo. Parar a obra de missões. O evangelho de Jesus. O quarto século. A oportunidade. Jesus entregou o mundo na mão do cristianismo. Constantino nomeou o cristianismo a religião principal do seu império. Do império romano. A corrupção veio. E agora pena. Missa. Desculpe. Não quero inflamar. Algumas coisas pormenores. Foram empreitadas dentro do cristianismo. E as pessoas aceitavam. Mas os verdadeiros cristãos não se corrompiam. Aí desencadeia. Uma perseguição implacável. Para quem não aceitasse os dogmas. Dogma não se discute. Se obedece. Então os algozes saiam pelas regiões. Arrebentando com os cristãos. A história do cristianismo diz. Que muitos jovens homens. Eram deitados cristãos. Missionários. Em balcãos de madeira. De pedra. De barro. Uma engrenagem nos pés. E outra na mão. Corrente nas mãos. Corrente nos pés. Um soldado. Rodava a roda para cá. O outro para o outro lado. E o algoz no ouvido. Ou você desiste. Ou vamos traçalhar você. Os joelhos se deslocavam. A cravícula se abria. E o algoz ameaçando. E aqueles cristãos. No meio da dor. Os ossos quebrando. Eles gritavam. Vocês vão quebrar a gente todinho. Mas o que está dentro de nós. Vocês não podem tirar. Que avivamento é esse? Jesus disse. A porta do inferno. Não vai prevalecer. Quando ele disse isso. Ele não estava dizendo. Que era o inferno que vinha. Ele estava dizendo. Que era a igreja que ia. A igreja vai. A igreja tem a ordem. De partir para cima. Mulheres. Inflamadas. Por esse espírito. Santo. Em chamas. Os algoz. E colocava. Alicates. Apetrechos romanos. No peito delas. Nos seios. O algoz apertava. E o outro. Ficava fazendo pressão psicológica. Ou vocês abrem mão desta mensagem. Deste evangelho. Deste Cristo. Ou a gente arranca o peito de vocês. Os peitos estouravam. E elas não desistiam. Vocês arrancam os peitos da gente. Mas o que está dentro de nós. Vocês não podem tirar. Porque já está na veia. Não conseguiram parar. Porque tinha uma geração avivada. Irã e igreja. E o pior. A notícia se espalhava. Ele morreu. A notícia da ressurreição. Ele vive é para nós. Mas para ele. O que rolava. Era que era loucura. Pregar o evangelho. Porque quando eles pregavam. As pessoas diziam. Vocês estão loucos. Como é que vocês podem acreditar. Em um homem que morreu de cruz. Exposto a vergonha. E dizer que ele está vivo. Aí por isso que Paulo disse. Em Corinto. Ei. Se preocupe não. Não pare não. Porque o evangelho é louco. Para os que estão perecendo. Mas para nós. Para nós. Para nós. Para nós. Que somos salvos. É o poder de Deus. Não conseguiram parar. Século XIII. 1229. Só tem um jeito. Só tem um jeito. De apagar essa chama. Tira a Bíblia. A leitura. De circulação. Só quem vai poder ler. As escrituras. É o alto clero. Porque tirando. Isso aqui. Essa chama apaga. E recolheram. Aí Deus levanta. Rãs. De rãs. O ganso. E ele vai começando. Escrevendo suas literaturas bíblicas. E distribuindo para o povo. Mantendo a chama acesa. O alto clero soube. Prendeu. Vai se retratar. Não posso. Vai ser queimado. Com as suas literaturas. Amarraram numa estaca. Colocaram a literatura nos seus pés. E queimaram ele. Era o fogo queimando. E a história diz que ele gritava. Vocês estão calando o rãs. Que quer dizer ganso. Mas Deus tem o seu sirne. O sirne é mais bravo. É mais valente. E voa mais longe. Voa mais alto. Século XVI. Em 1545. Vem a reforma protestante. Porque disseram. Que o sangue de Jesus. Não tinha mais efeito. Para a salvação. Que a glória. Não era para saudar. Dar mais a Deus. Que a fé. Já não importava. Tanto mais. Aí vem as cinco. Solas de Lutero. A pressão. Para ele desistir. Foi tamanha. Que a sua história. Conta que um dia. Ele se encrausurou. E não queria sair do seu quarto. A sua esposa passava. E ele estava jogado. Porque isso faz parte de dar avivamento também. Foi quando um dia a esposa passou pela porta. E gritou da porta. Eu tenho uma notícia para você. Fale. O seu Deus acabou de morrer. Ele se desperta. E disse. O meu Deus nunca morre. Se ele não morresse. Você não estava numa situação dessa. Ele levanta. Século XVIII. Mil e setecentos e vinte. Começa o avivamento missionário moderno. O primeiro. Segundo alguns eruditos. Avivamento de missões modernas. Por meio dos moravianos. Os moravianos. Eram um grupo. Um grupo de pessoas. De famílias. Dezesseis mil famílias. Dezesseis mil. Que habitavam na região tcheca. Antiga tcheca. Região alemã. Conhecida como Morávia. Eles eram cristãos. E sabe qual era a base deles como cristãos? Era o amor próximo. Eles diziam que o amor perdido. Não era só para um indivíduo. Nem para um grupo. Mas era o dever de toda a igreja. Amar os perdidos. Eles tinham o conceito do amor ao próximo. Aí quando o rei católico romano assumiu a região. Partiu para cima. Quinze deles. Dos seus líderes. Foram decapitados. E eles expulsos. E ficaram a vagar. Foi quando o conde Zizendorf. O jurista. Bem cristão. Bem tomou conta deles. E deu parte das suas terras para eles morarem. Em síntese. Este grupo. Com este amor missionário. Resolveram buscar um avivamento missionário. E amou o próximo. E o que é que eles fazem gente. Fizeram uma vigília de virada de relógio. Diz a história. Oração 24 horas por dia. 360 dias. E 5 dias por ano. Esse projeto. Trouxe um avivamento tão grande. Durou 100 anos. Diz a história. Literalmente. 100 anos. Desta vigília. O avivamento veio. O missionário. Aí dois dos seus jovens promissores. Investiram em missões. E descobriram que no leste da ilha. Tinha uma ilha. Com cerca de 3 mil africanos. Conduzidos para a morte. E o amor. O avivamento. Foi tão grande no coração. Que eles disseram. Vamos lá. Vamos descobrir quem é o dono para a gente evangelizar esses perdidos. Descobriram que era um britânico ateu. Pediram permissão. A resposta foi imediata. Nenhum clérigo. Nenhum pregador. Vai entrar naquela ilha. Não tem coragem. Só tem perdidos. E mesmo que eu permita. Vocês não. Eu não vou custear. Nada. De vocês. Para vocês ir lá. Como eles não tinham condições. Eles se ofereceram. Então nos comprem como escravos. Se venderam como escravos. Para o dinheiro da compra. Pagar as passagens para ir para a ilha. Os amigos diziam. Nunca mais vocês vão voltar. São escravos. Nunca mais. Vocês vão ver suas famílias. Quando o barco se afastava do porto. Choro. Grito. E eles sabiam que nunca mais ia voltar. Foram vendidos como escravos. Por amor a Cristo. Eles gritavam. Não importa. É para que aquele que morreu pelos nossos pecados. Receba a recompensa. Pelas nossas vidas. Século XVII. O maior caos para o avivamento pentecostal. Foi o iluminismo. Liderado por Ludovic Buter. O íncone do liberalismo. Mas no meio desta crise. No meio desta ausência pentecostal. João Wesley invadia a Inglaterra. Conquistando até o coração da rainha. Pregando o evangelho de Cristo. A história diz que um dia. Alguém de alta capacidade. Sem entender. Por que tanta gente. Vinha a Cristo por meio dele. E como ele conseguia. Atrair tantas pessoas. Quando perguntaram. O que é que você faz? Ele disse simplesmente. Eu me lanço as chamas. E o povo vem me ver queimar. Eu me lanço as chamas. E o povo vem me ver pegar fogo. É quando um homem só um jovem de 26 anos. Passa 13 anos orando por um avivamento missionário. Com 13 anos. Evan Robert desejou. No meio desse iluminismo. Pregar Jesus. E buscar o avivamento. Procurou um pastor. E o pastor disse. Vai orar que Deus vai mandar. 13 anos. Com 26 anos. O avivamento caiu. E Jesus como ele. Ele começa a sacudir a Europa. Num país menor do que o estado de Segipto. Chamado o país de Gálice. O avivamento missionário. Foi tão grande. Que os cultos só tinham hora para começar. Ninguém sabia a hora que ia terminar. Os trabalhadores saiam das minas. Só ia em casa. Pegava a família. E já entrava nas reuniões. Em um ano. Em um ano. Um dos maiores avivamentos missionários. Conhecido no mundo. Em um ano. Quase de 100 mil pessoas. Aceitaram a Jesus. Naquela região. Porque um crente. Resolveu buscar um avivamento missionário. Olha para quem está ao seu lado. E diga. Hoje eu vou me sacudir nas chamas. E você vai me ver pegar fogo. Amém. 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 Vocês não saíram da casa de vocês. Para ver o negro pregar. Um dia procuraram. O catedrático. Diz a história. Procuraram. Mudem. O engraxado. Não tinha o sermão polido. E incomodava os catedráticos. E foram. Ouvir. Quando ouviram. Mineram a cabeça. E esperaram ele chegar. Quando ele chegou. Olharam para a muda. E disseram. Agora a gente acredita. Que Jesus está vivo mesmo. Porque se fosse depender. Do seu sermão. Esse povo não estava aqui. Procure conhecimento. Isso é muito bom. Mas primeiro procure a chama. Seja inflamado pelo Espírito. Que as pessoas vão te ver. Queimam. Queimam. Hoje. Entre aspas. Nós estamos preocupados. Nós entre aspas. De buscar glamour. Quando Deus inflama. Já é comprando. Cobrando o altíssimo valor. Para pregar. Estamos numa época. Que já não querem mais pregar. Quando o aeroporto. É a mais de 60 quilômetros. Da cidade. Hein. Nós não fomos escolhidos. Para isso. Nós somos germados. Para pregar. Aonde quer que vá. Na Judéia. Na Samaria. E até. Aos confins. Da terra. Século XX. O que faz um negro. Sacude a América. Do norte. Um negro. Cheio do Espírito Santo. Chamado Seima. Sacudeu. Os Estados Unidos. No meio do racismo. E do capitalismo. E o grande avivamento. Da rua Azusa. Caiu. Porque um homem. Preto. Rejeitado. Buscou. Um avivamento. Missionário. Quando o avivamento. Caiu. Ele não pregava. Nos grandes centros. Obrigado. Mas era. Com a Bíblia. Em cima de caixa. De papelão. No meio da rua. Mas era um avivamento. Tão grande. Que a história diz. Que quem passava. Aceitava Jesus. E Jesus batizava. Com o Espírito Santo. Século XX. Quarta-feira. Eu estava hospedado. Na Praça da República. Em Belém. Quando aqueles dois suecos. Avivados. Enframados. Por este avivamento. Chegaram no Belém do Pará. Quarta-feira. Eu fiz questão. De andar a praça. Com os irmãos. Aonde eles comiam manga verde. Para não morrer de fome. Eu preguei na igreja de noite. Quando terminei. Uma irmã. Vem me abraçar. Irmã. Iracema. 70 anos. E ela disse. Pastor. A minha avó. Viveu aquele tempo. E ela me dizia. Que quando eles vinham. Ela batia. E os moradores. Batiam a porta na cara deles. Deixaram o conforto da Europa. Deixaram o luxo da Europa. Para vir comer manga verde. Para levar a porta na cara. E eles não sabiam. Que nós íamos nos tornar. A maior nação pentecostal do mundo. Tudo começou. Século XX. Os nossos pais sofreram. Ela me disse. Pastor. Eu ainda acompanhei. Eu tenho 70 anos. Nasci na fé. Porque a minha avó. Não resistiu muito. E o meu pai. A minha mãe. Aceitaram a mensagem. Quando eles pregavam. Mesmo batendo a porta. Mas não resistiram. E se tornaram crente. Ela disse. Quando eu nasci. Já nem sei crente. Então. Os nossos pais. Antes de nós. Para pregar esse mesmo evangelho. Que a gente está aqui. Buscando o avivamento. Não tem o privilégio. Que a gente tem. Era pedrada na cara. Que o sangue caía. Muitos. Levavam urina. As pessoas não crentes. Deixavam urina. Três dias em casa. Sabia que o pastor. O crente vinha evangelizar. Quando ele chegava na porta. Ela jogava urina. Pôde na cara deles. Que paixão é essa gente. Que eles não desistiam. Que inflama a este. Pedradas na igreja. Na cara. Não falavam bonito. Não pregavam bonito. Era bem. Iam fazer missões. Para levar ali. Quando ganhava. Era uma alma. Andava. Doze dias. Para chegar em determinado lugar. E para chegar lá. Não tinha hotel reservado. Porque. Não existia. Quando tinha muito. Para dormir. Era debaixo de um pé de pau. Ou na beira do rio. Uma banquinha na igreja. Quando deitava. Parecia que ia cair. Não tinha restaurante. Cinco estrelas. Não tinha direito. De escolher o que comer. Era uma palminha de banana. Na bolsa. Um punhado de farinha. Para pregar este mesmo evangelho. Para provar para o mundo. Que Jesus está vivo. E Jesus ia confirmando a palavra. Como o pastor. Disse aqui. Pastor Aldino. Não era só balela. Hoje a gente prega bonito demais. E é bom. Não é contra. Não sou contra. Hoje a gente fala bonito demais. Eles falavam para o modo. E para a riba. Jesus. Mas esses olhos aqui viram. Muitas vezes. Não crita e pula a janela. Gritando. Eu quero Jesus. Esses olhos aqui viram. Pessoas entrar com pessoas mortas. Na igreja. E sair com ela viva. E a família toda. Aceitaram Jesus. Eu mesmo comprovei. Muitos momentos. Que culto. Não precisava de famoso. Nem de pop star. Nem de estrela. Não. O culto começava. Com o hino da harpa. O avivamento caía. Jesus batizava. E os crentes iam para casa. Em carro de mão. Nas costas. Movidos. Por este avivamento. E os crentes iam para casa. Eles não desistiam. Que paixão é essa? Olha para quem está ao outro lado. Diga para ele. Chegou o século XXI. Mas fala com vida. Diga. Chegou o século XXI. Olha para ele. Diz. Agora é a nossa hora. O mesmo espírito que incendiou os apóstolos. É o mesmo hoje. O mesmo espírito. A mesma igreja que tem sobrevivido. A pressão cultural. Religiosa. E biológica. A mesma igreja que sobreviveu. As peste bobônica. As crises. Ela é viva. E ela suporta a pandemia. Ela suporta tudo. Quando a igreja. Puxa. É a nossa vez. Veja que quando Paulo escreveu a carta aos gentios de Roma. Os gentios foi quem sacudiram o Oriente e a Europa. A chegaram no Brasil. Em todos os continentes. Mas Paulo advertiu. Dizendo em Romanos capítulo. Capítulo 11. Versículo 25. Ele disse. Eu vou dizer o mistério a vocês. Para vocês não se insobervessem. Se acharem sábios demais. Deus endureceu a Israel. Aqueles que dizer. Israel pensou que. Deus não ia usar o povo no projeto. Sobretudo os gentios. Mas Deus disse. Eu vou meter ciúme em Israel. Com um povo. Que não me conhece. Que não chama-se. Pelo meu nome. Eu vou me apresentar a ele. Aí Paulo. Deus. Deus endureceu a Israel. Em parte. Para vocês entrar. E enquanto não cumprir. A plenitude dos gentios. Israel vai estar endurecido. Ele quis dizer. Enquanto a trombeta não tocar. Enquanto o arrebatamento não vir. A vez é minha. A vez é sua. A hora é sua. De sacudir. Toledo. De sacudir o Brasil.